Questão 22. A providência de Deus em quatro artigos. Depois de ter considerado que se refere de modo absoluto à vontade de Deus, deve-se passar ao que toca ao mesmo tempo, ao intelecto e à vontade. Ou seja, a providência em relação a todos os seres. A predestinação e a condenação com suas consequências em relação aos homens, especialmente em Oradem, a salvação eterna. Com efeito, na ciência moral, depois das virtudes morais, considera-se a prudência, a qual a providência parece pertencer. A respeito da providência de Deus, são quatro as perguntas. 1. A providência convém a Deus? 2. Todas as coisas estão sujeitas à providência divina? 3. A providência divina se estende imediatamente a todas as coisas? 4. A providência divina impõe necessidade às coisas que lhe estão submetidas? Artigo 1º. A providência convém a Deus? 4. Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. 5. Parece que a providência não convém a Deus. 1. Com efeito, segundo Tullio, a providência é para ter da prudência. Ora, como a providência, segundo o filósofo, no livro 6 da ética ajuda a bem deliberar, não pode convir a Deus em quem dúvidas não existem e, por isso, nem necessidade de deliberar. Logo, a providência não convém a Deus. 2. Além disso, tudo o que se encontra em Deus é eterno. Ora, a providência não é algo eterno, pois seu objeto, diz Damasceno, são os seres existentes que não são eternos. Logo, não existe providência em Deus. 3. Ademaias, em Deus não existe nenhuma composição. Ora, a providência parece ser algo composto, pois inclui vontade e intelecto. Logo, não existe providência em Deus. Em sentido contrário, lemos no livro da sabedoria. 3. És tu, Pai, que tudo governas por tua providência. 4. Respondo. 5. É necessário afirmar a providência em Deus. Tudo o que é bom nas coisas foi criado por Deus, como se demonstrou anteriormente. 5. Nas coisas encontra-se o bem, não só com respeito à substância delas, mas também com respeito à ordenação para o fim, e sobretudo ao fim último, que é, como já se estabeleceu, a bondade divina. 6. O bem da ordem que se encontra nas coisas criadas foi criado por Deus. 7. Como Deus é a causa das coisas por seu intelecto, a razão de seus efeitos tem de preexistir nele, como ficou esclarecido. 8. Assim, é necessário que a razão segundo a qual as coisas são ordenadas ao fim preexista na mente divina. 8. Ora, a razão do que tem de ser ordenado a um fim é precisamente a providência. 9. Ela é a parte principal da prudência, a que as duas outras se subordinam, a saber, a lembrança do passado e o conhecimento do presente, 9. Na medida em que, a partir das coisas passadas e lembradas e das coisas presentes apreendidas pelo intelecto, 10. Conjeturamos quanto às coisas futuras que devemos prover. 10. Ora, segundo o filósofo, é próprio da prudência ordenar as coisas a seu fim. 11. Quero se trate de si mesmo, como quando diz que o homem prudente é aquele que ordena como deve seus atos ao fim de sua vida. 11. Quero se trate de outras pessoas que dele dependem, na família, na cidade ou no reino. 12. De acordo com a palavra do Evangelho de Mateus. 12. É neste último sentido que a prudência ou a providência pode convir a Deus. 13. Pois, no próprio Deus, nada pode ser ordenado a um fim, uma vez que ele é o fim último. 14. É por conseguinte a razão segundo a qual as coisas são ordenadas a seu fim, que se denomina em Deus providência. 15. O que leva Boécio a dizer 15. A providência é a própria razão divina que, estabelecida naquele que é o soberano príncipe de todas as coisas, dispõe de tudo. 15. Pode-se chamar a disposição tanto a razão segundo a qual as coisas são ordenadas ao fim, como a razão segundo a qual as partes são ordenadas no todo. 16. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, segundo o filósofo, a prudência no sentido próprio da palavra é prescritiva daquilo que retamente a eubulia aconselha e a sínese julga. 17. Assim, ainda que a Deus não convenha deliberar, se entendemos deliberar como indagar sobre questões duvidosas, contudo, convém a Deus prescrever sobre o que deve ser ordenado ao fim e do qual ele tem a reta razão, de acordo com o que diz o Salmo 148. 18. Estabeleceu o preceito e não preterirá. 19. Sob este aspecto, a razão de prudência e de providência convém a Deus, ainda que também se pode dizer que a própria razão das coisas a fazer é chamada em Deus de conselho, 20. Não porque comporte uma indagação, mas pela certezas do conhecimento a que os conselheiros chegam indagando. 21. Daí se dizera na carta aos Efésios, Deus, tudo faz segundo o conselho de sua vontade. 22. Quanto ao segundo, deve-se dizer que cuidar das criaturas inclui duas coisas. 23. A razão da ordem, que é chamada providência ou disposição, e a realização desta ordem, que é o governo. 24. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a providência está no intelecto, mas pressupõe a vontade do fim, pois ninguém prescreve as ações a executar em vista de um fim, se não quer este fim. 25. Por isso, a providência pressupõe as virtudes morais pelas quais a faculdade apetitiva se orienta para o bem, segundo se ensina na ética. 26. No entanto, mesmo que a providência se referisse igualmente à vontade e ao intelecto divinos, isto não derrogaria a simplicidade de Deus? 27. Pois a vontade e o intelecto em Deus são uma mesma realidade, como já foi dito. 27. Artigo 2. Todas as coisas estão sujeitas à providência divina? 28. Quanto ao segundo, assim se procede. 29. Parece que nem tudo está sujeito à providência divina. 29. 1. Com efeito, nada do que está previsto é forduito. 30. Se, então, tudo está previsto por Deus, nada haverá de forduito. 31. E assim desaparecem o acaso e a sorte, contrariamente à opinião comum. 31. Além disso, uma sábia providência afasta, na medida do possível, a deficiência e o mal do que ela cuida. 32. Ora, vemos que há muitos males nas coisas. 32. Logo, ou Deus não pode impedi-los, então não é tudo poderoso, ou não cuida de tudo. 33. Ademais, o que acontece necessariamente não requer providência nem prudência. 34. Eis porque, segundo o filósofo, a prudência é a reta razão dos atos contingentes, a respeito dos quais existe deliberação e eleição. 35. Como entre as coisas muitas existem que acontecem necessariamente, não estão todas sujeitas à providência. 36. Quem está entregue a si mesmo, não está sujeito à providência de outro que governa. 36. Ora, os homens estão entregues a si mesmos por Deus, segundo diz o Eclesiástico. 36. Deus criou o homem no começo e o entregou às mãos de seu próprio arbítrio. 37. Isto é verdade especialmente dos maus? 38. Pois se diz no Salmo 80. 38. Entregou-os aos desejos do próprio coração. 39. Logo, nem tudo está sujeito à providência divina. 39. 5. Ademais, o apóstolo nos diz na primeira carta aos Coríntios. 40. Deus não se ocupa com bois. 40. E pela mesma razão, com as outras criaturas, 40. Logo, nem tudo está sujeito à providência divina. 41. Em sentido contrário, se diz da sabedoria divina. 41. Ela atinge com vigor de uma extremidade do mundo à outra, 42. E tudo dispõe com suavidade. 41. Respondo. 41. Alguns negaram completamente a providência, como Demócrito e os Epicuristas, 42. Afirmando que o mundo foi feito por acaso. 42. Outros afirmaram que só as coisas incorruptíveis 42. As nuvens estariam sujeitas à providência. 42. As corruptíveis não o seriam quanto aos indivíduos, 43. Mas somente quanto às espécies. 43. Pois, segundo a espécie, são incorruptíveis. 44. É em nome deles que Jó diz a respeito de Deus. 45. As nuvens são o seu esconderijo. 45. Circula entre os limites do céu e não nos considera. 45. Mas o Rabi Moisés excluiu os homens dessa condição geral das coisas corruptíveis. 46. Por causa do esplendor do intelecto de que participa. 47. Porém, para os outros indivíduos corruptíveis, 48. Seguiu a opinião precedente. 48. No entanto, é necessário dizer que todas as coisas estão sujeitas à providência divina. 49. Não só em geral, mas também no particular. 49. O que assim se demonstra. 50. Como todo agente age em vista de um fim, a ordenação dos efeitos ao fim deve se estender tanto quanto se estende a causalidade do primeiro agente. 51. Por isso acontece nas obras de um agente que algo provenha sem ser ordenado ao fim. 52. Por que este efeito procede de alguma outra causa fora da intenção do agente? 53. Ora, a causalidade de Deus, o agente primeiro, se estende a todos os entes, não apenas quanto a seus princípios específicos, como também quanto a seus princípios individuais. 54. É necessário, portanto, que todas as coisas, de qualquer maneira que seja, e estejam ordenadas por Deus a um fim. 54. Segundo o apóstolo na carta aos romanos, 55. As coisas feitas por Deus estão ordenadas. 55. Portanto, como a providência de Deus nada mais é do que a razão da ordenação das coisas a seu próprio fim, como foi dito, é necessário que todas as coisas, 56. Na medida em que participam doceira, 57. Estejam sujeitas à providência divina. 57. Igualmente foi demonstrado acima que Deus conhece todas as coisas, 58. Universais e particulares. 58. E como seu conhecimento tem a mesma relação com as coisas que a arte tem com suas obras, 58. Como acima se disse, 58. É necessário que todas as coisas estejam sujeitas à sua ordem, 59. Como todas as obras estão sujeitas à ordem da arte. 59. Quanto ao primeiro, 59. Portanto, deve-se dizer que há diferença entre o que se refere a uma causa universal e a uma causa particular. 60. A ordem de uma causa particular, 60. A ordem de uma causa particular pode se escapar. 61. Não, porém, a ordem de uma causa universal. 61. Nada se subtrai a ordem de uma causa particular. 61. A não ser por outra causa particular antagônica. 61. Por exemplo, a ação da água impede que a madeira seja queimada. 62. Portanto, como todas as causas particulares estão incluídas na causa universal, 62. É impossível que um efeito escape a ordem desta. 63. Quando um efeito escapa a ordem de uma causa particular, 63. Nós o chamamos de casual ou fordoito, 64. Em relação a esta causa particular. 64. Porém, 65. Em relação a causa universal de cuja ordem não se pode escapar, 65. Nós o chamamos previsto. 65. Por exemplo, o encontro de dois escravos. 66. Embora casual para eles, 66. No entanto, foi previsto pelo Senhor que os enviou ao mesmo lugar, 66. Sem que nenhum deles o soubesse. 67. Quanto ao segundo, deve-se dizer que há diferença entre o que cuida de algo particular 67. E o que tem a providência universal. 67. O primeiro exclui, na medida do possível, 68. A deficiência daquilo que está sob seu cuidado. 68. Ao passo que o segundo permite que aconteça alguma deficiência em algo particular, 69. A fim de não impedir o bem do todo. 69. Assim, as destruições e as deficiências nas coisas da natureza 69. São contrárias à natureza particular. 69. No entanto, entra na intenção da natureza universal, 69. Na medida em que a deficiência de um 70. Se torna o bem de outro ou de todo o universo. 70. Na medida em que a deficiência de um se torna o bem de outro ou de todo o universo. 71. Pois a corrupção de um é a geração de outro, pela qual a espécie se conserva. 71. Assim, como Deus é o provedor universal de todo o ente, 71. Perdece a sua providência permitir certas deficiências em determinadas coisas particulares, 72. Afim de não impedir o bem perfeito do universo. 72. Se ele impedisse todos os males, muitos bens ficariam faltando ao conjunto de sua obra. 73. Sem a morte de animais, a vida do leão seria impossível. 74. E a paciência dos mártires não existiria sem a perseguição dos tiranos. 74. O Deus Todo-Poderoso não permitiria de modo algum que houvesse qualquer mal em suas obras. 75. Se não fosse bastante poderoso e bom para fazer o bem do próprio mal. 75. É por esses dois argumentos, agora resolvidos, que parece foram levados aqueles que retiraram a divina providência das coisas corruptíveis, em que acontecem os acasos e o mal. 76. Quando alteraceiro, deve-se dizer que o homem não é o autor da natureza. 77. Usa apenas as coisas naturais em vista da utilidade delas em suas obras artísticas ou virtuosas. 77. Eis por que a providência humana não se estende às coisas necessárias, que provêm da natureza. 78. Mas a providência de Deus se estende até elas, pois ele é o autor da própria natureza. 79. É por esta razão que parece foram levados os que subtraíram a ação da providência divina, o curso das coisas naturais, atribuindo, unicamente, a necessidade da matéria, como é o caso de Demócrito e outros antigos filósofos da natureza. 79. Quanto ao quarto, deve-se dizer que quando se diz que Deus entregou o homem a si próprio, 80. Não se o exclui da providência divina. 80. Mostra-se apenas que não lhe foi prefixada uma capacidade de ação, 80. Determinada a um único modo de agir, como é o caso das coisas naturais. 80. Estas apenas agem como que dirigidas para o fim por um outro. 80. Elas não agem por si mesmas, como que se dirigindo para o fim, como o fazem as criaturas racionais pelo livre arbítrio, que lhes permite deliberar e escolher. 80. Por isso a Escritura diz expressamente No entanto, como o próprio ato do livre arbítrio se reduz a Deus como a sua causa, é necessário que as obras do livre arbítrio estejam sujeitas à providência divina. 80. Pois a providência do homem se encontra sob a providência de Deus, como a causa particular sob a causa universal. 81. Com os justos, Deus tem uma providência mais excelente do que com os ímpios, pois não permite que contra eles advenha algo que lhes comprometa finalmente a salvação. 81. Por quê? 81. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. 81. Como diz a carata aos romanos, 81. Por não retirar os ímpios do mal de culpa, disse que os abandona, o que não significa estarem totalmente excluídos de sua providência, 82. Pois se tornaria nada se por ela não fossem conservados. 82. É por esta razão que parece ter sido levado Túlio a retirar da providência as coisas humanas, a respeito das quais nós deliberamos. 83. Quanto ao quinto, deve-se dizer, 84. Porque a criatura racional possui pelo livre-arbítrio 85. O domínio de seus atos, como já foi dito, 85. Ela está sujeita à providência divina de modo especial, a saber, 85. É-lhe imputado algo como mérito ou como falta. 86. Ele é concedido algo como pena ou prêmio. 86. É neste sentido que o apóstolo exclui os bois da providência divina. 87. Não quer dizer, porém, que as criaturas irracionais individuais escapem à providência divina, 87. Como pensou o rabi Moisés. 87. Artigo 3º 1. Deus provê imediatamente todas as coisas. 88. Quanto ao terceiro, assim se procede. 89. Parece que Deus não provê imediatamente todas as coisas. 89. Com efeito, toda dignidade deve ser atribuída a Deus. 90. Ora, pertence à dignidade de um rei ter ministros, 90. Mediante os quais provê os súditos. 90. Logo, muito mais Deus não provê todas as coisas imediatamente. 91. Além disso, pertence à providência ordenar as coisas ao fim. 91. Ora, o fim de cada coisa é sua perfeição, seu bem. 91. E cabe a toda causa conduzir seu efeito ao bem. 91. Assim, toda causa eficiente é causa do efeito que se atribui à providência. 92. Portanto, se Deus provê imediatamente todas as coisas, 93. Todas as causas segundas desaparecem. 93. A Demaias é melhor, diz Agostinho, 94. Ignorar certas coisas do que conhecê-las. 94. Por exemplo, as coisas vis. 95. E o filósofo exprime o mesmo no livro 12 da Metafísica. 95. Ora, tudo o que é melhor deve ser atribuído a Deus. 95. Logo, Deus não tem a providência imediata de certas coisas vis e das coisas más. 95. Em sentido contrário, diz o livro de Jó. 95. Que outro estabeleceu sobre a Terra, ou a quem pôs sobre o globo que formou? 95. A respeito desse trecho, Gregório escreve 96. Governa por si mesmo o mundo que por si mesmo criou. 96. A providência compreende duas coisas. 96. A razão da ordem das coisas destinadas a seu fim e a execução dessa ordem, o que se chama governo. 97. Quando a primeira, Deus imediatamente provê todas as coisas. 97. Porque em seu intelecto tem a razão de todas as coisas, mesmo das menores. 97. E aquelas causas que pré-estabeleceu a alguns efeitos, deu-lhes o poder de produzi-los. 97. Assim, é preciso que preexista em sua razão a ordem desses efeitos. 98. Quanto à segunda, a providência divina se vale de intermediários, pois governa os inferiores pelos superiores. 98. Não é por deficiência de seu poder, mas por superabundância de bondade, a fim de comunicar às criaturas a dignidade de causa. 98. Com isso, se exclui a opinião de Platão referida por Gregório de Nessa, que afirma uma tríplice providência. 99. A primeira é a do Deus soberano, que antes de mais nada e principalmente provê as coisas espirituais. 99. A segunda providência é a que provê as realidades individuais das coisas que nascem e se corrompem. 99. E estas atribui aos deuses que percorrem os céus, isto é, as substâncias separadas que movem circularmente os corpos celestes. 99. A terceira provê as coisas humanas. 99. E Platão atribui aos daimones que os platônicos interponha entre nós e os deuses, como Agostinho relata. 99. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que contar com ministros executores de sua providência, 99. Perdece a dignidade de um rei, mas não ter a razão das coisas a serem realizadas por eles é sua deficiência. 99. Pois toda a ciência prática é tanto mais perfeita quanto mais considera o particular no qual se realiza a ação. 99. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o fato de Deus ter uma providência imediata de todas as coisas 99. Não exclui as causas segundas, pelas quais a ordem divina é executada, como fica claro pelo acima exposto. 99. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que é melhor para nós ignorar as coisas vis ou más, 99. Porque por elas estaríamos impedidos de considerar as coisas melhores. 99. Porque não podemos conhecer muitas coisas ao mesmo tempo. 99. E também porque pensar nas coisas más perverte às vezes a vontade. 99. Em Deus, porém, isto não ocorre. 100. Ele que tudo vê no único olhar, e cuja vontade não pode ser inclinada para o mal. 100. Artigo 4º. A providência divina impõe necessidade às coisas que lhe estão submetidas. 1. Com efeito, todo efeito que tem uma causa própria, que existe ou já existiu, 100. E da qual procede por necessidade, é produzido necessariamente, como o filósofo o prova no livro 6 da Metafísica. 1. Ora, a providência de Deus, sendo eterna, preexiste. 1. E dela procede o efeito necessariamente, porque a providência divina não pode falhar. 1. Logo, a providência divina impõe necessidade às coisas que lhe estão submetidas. 2. Além disso, todo o provedor firma a sua obra na medida do possível, para que não desapareça. 2. Ora, Deus é todo poderoso. 3. Logo, dá às coisas, sob sua providência, a firmeza da necessidade. 4. Ademais, Boécio, falando do destino, diz. 4. Partindo das origens da imutável providência, ele prende os atos e a sorte dos homens a uma irredutível conexão de causas. 5. Logo, parece que a providência impõe necessidade às coisas sob sua providência. 5. Em sentido contrário, Dionísio escreve. 6. Corromper a natureza não é próprio da providência. 7. Ora, pela própria natureza, 7. Logo, a providência divina não impõe às coisas uma necessidade que exclui a contingência. 8. Respondo. 9. A providência divina impõe necessidade a certas coisas. 9. Não, contudo, há todas, como alguns pensaram. 10. É próprio com efeito da providência ordenar as coisas a seus fins. 10. Ora, depois da bondade divina, que é o fim transcendente, o principal bem imanente às coisas é a perfeição do universo. 11. Perfeição que não existiria caso todos os graus de cera não se encontrassem nas coisas. 11. É próprio, portanto, da providência divina produzir todos os graus dos entes. 12. E assim, para certos efeitos, preparou causas necessárias, 12. A fim de que acontecessem necessariamente, e para outras causas contingentes, para que aconteçam de maneira contingente, 13. De acordo com a condição das causas próximas. 14. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o efeito da providência divina não é unicamente que algo aconteça de qualquer modo, 15. Mas que aconteça, seja de modo necessário, seja de modo contingente. 15. Por isso, um acontecimento se realiza infalível e necessariamente quanto a providência divina assim o dispõe. 16. E acontece de modo contingente aquilo que a razão da providência divina determina que assim aconteça. 17. Quanto ao segundo, deve-se dizer que nisto a ordem da providência divina é imutável e certa. 17. A saber, em que todas as coisas que estão sob sua providência, 18. Acontecem como por ela foram providenciadas, ou de modo necessário ou contingente. 18. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que as palavras deboécio sobre o imutável e o indissolúvel destino se referem à certeza da providência, 19. E não pode falhar na produção de seus efeitos, 19. Tampouco no modo por ela providenciado. 20. Isso não se refere à necessidade dos efeitos. 21. Pois é preciso considerar que o necessário e o contingente seguem o ente enquanto tal. 21. Por essa razão, o modo de contingência ou de necessidade depende da providência de Deus, 22. Que é o provedor universal de todo ente e não depende de provedores particulares. 22. Que é o 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 que é o